Fala comigo, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo de receita aqui no meu canal. Vamos ir. Tudo bom, Everton Santana? Direto de Pernambuco. Direto de Pernambuco, hein? Não do Maranhão, é o produtor. Nordestino raiz, hein? Pernambucano, hein? E aí, trouxe pra gente o que aqui hoje? Ah, hoje a gente vai fazer um amanteigado de chocolate. Mas de novo amanteigado, é a mesma receita? Não, é outra receita. A gente tem uns quatro receitas de amanteigado aqui na Pandora, entendeu? Aqui a gente vai explicar que você tem uma receita de amanteigado, você vai acrescentar o cacau junto com a receita completa. Então, peraí, é só você fazer a mesma receita do outro amanteigado, vou deixar o card aqui e acrescentar o cacau? Não, aqui eu vou explicar. Por isso tem que fazer outra receita. E a gente também vai usar aquela super maquininha, né? Vamos usar a máquina lá, né? A gente tava falando, né, Valmir? Impressionante a qualidade de vida também que uma máquina, ela traz pra empresa, pros funcionários, pra equipe, né? Todo o trabalho que você tinha. Nossa. Eu imagino pra ficar pingando aquele macarrão lá. Então, você pensa, a gente aqui com a manguinha de confeiteiro, aqui, né? Todo dia. Dois, três horas, pingando ela. A nossa dor nas costas, a dor aqui, na munheca que a gente chama. Isso tudo acabou. Isso tudo acabou. Graças a Deus. Entendeu? Que é na máquina, a gente coloca lá, né? Vocês viram lá, a máquina lá. É isso que eu falo, é o brinquedinho. E quando eu coloco na velocidade máxima, o confeiteiro tem que correr, senão dá conta. Aí você fica com esse sorriso aí, né? É, o sorriso é a gente dar um calorzinho, né? Entendeu? A velocidade rápida lá que vocês viram, que eu chamo de velocidade 2, entendeu? A gente coloca lá na máquina e o confeiteiro tem que correr. Coloca a massa, não pode deixar faltar a bandeira, senão a bichinha para. Entendeu? Boa. Pessoal, todo esse barulho é porque a padaria tá movimentada aqui, né? No meio do agito, né? Isso que é a tarde, porque de manhã tem até mais pessoas aqui na produção, né? De manhã tem mais pessoas. Entendeu? A gente não para aqui, a produção, graças a Deus, né? Voltando tudo ao normal, é grande, entendeu? E a gente não para. E a tarde vocês estão escutando os barulhos da máquina aí, que é o nosso companheiro de trabalho trabalhando, né? Galera, e vamos seguir o Valmir lá no Instagram. Valmir Cabral 88. Valmir Cabral 88. Vamos dar moral pra ele, porque merece, ó. O cara tá passando as receitas da vida dele aqui. Então. Não é da sua vida, Valmir? É a receita assim, que eu falo pra vocês, é... Muitos que me seguem já da primeira receita lá, tem casa de biscoito. Pega essa receita, né? Olha a nossa máquina aí. Faz aí na sua padaria. Faz aí na sua loja. Que você vai lucrar com ela. Você vai vender bem. É uma receita top. E ela tem uma boa validade, né, Valmir? Tem. Agora, essa não é a receita que o Valmir faz, normalmente. Ele faz uma quantidade bem maior, né? É, eu faço... Mas você reduziu pra gente poder fazer o vídeo, é isso? Eu faço uma quantidade ao todo de pesagem de 10kg. Que nem eu falei, eu faço 3 carrinhos daqueles. Entendeu? Apertando o botãozinho lá. Só no botãozinho, né? E na velocidade rápida pra aí, né? Como é que é? Só no botãozinho? Você chega lá, joga no início, depois eu vou em engrenagem, avanço, coloco velocidade 2 e a gente tem que correr, né? E ripa. Ripa pra cima. Então bora lá. Agora aqui tem segredo também, né? Tem segredo aqui, entendeu? Aquele ponto do creme. Vamos ensinar de novo, que pode ser que as pessoas não tenham assistido o vídeo anterior, tá? A gente vai mostrar aqui, ó, o ponto do creme, a manteiga, o açúcar. Vamos falar da quantidade, Valmir? Qual que é a receita? Aqui a gente tem 1kg de açúcar, 2,5kg de manteiga sem sal. Certo. Entendeu? Aqui a gente tem 2kg de trigo, 1kg de cacau 100%, entendeu? Aqui a gente tem 1kg de leite em pó, 1kg de farinha de amêndoas. Certo. E aqui é o nosso ovo, 20 ovos ou 1kg de ovos. A gente vai acrescentando pra dar o ponto na máquina. Lembrando que nós usamos os ovos da Neto Alimentos. Neto Alimentos. Que estão com uma super promoção da tampinha premiada. É, eu... Você tá guardando as tampinhas? Rapaz, eu tô guardando. Eu... Você usa muito, hein? Não, eu comecei a guardar, né? Eu não tinha visto. Aí eu vi agora, eu comecei a guardar, entendeu? Que legal. O meu amigo Claudinho ali também pegou um e levou pra casa. Tá tentando ter alguém, entendeu? E eu vou ganhar lá, hein? Prêmio de até 500 reais aqui pro final do ano. Vale a pena. Quem tem que comprar essa caixinha, né, Valmir? Tem que comprar a caixinha. Você não sabia. Por isso que a gente tem que divulgar mais. Vamos divulgar. Vamos divulgar. Vocês que compram a caixinha de ovos Neto Alimentos. É... Pega a tampinha, vai ter uma numeração lá. Você vai no QR Code e entra no site da Neto Alimentos. Eu sei que eu corri a vários prêmios que tem lá. E não é sorteio. Você fica sabendo na hora se ganhou o prêmio. Ah, então hoje eu já vou hoje. Acho que eu vou ganhar alguma coisa já hoje, hein? Chegar em casa já vou entrar lá. Quantas tampinhas você reservou? Rapaz, eu tenho umas 100 tampinhas. 100 tampinhas? Ou mais. Entendeu? Eu tenho muita. Por essa produção toda que você faz. É. Que é o ovo Neto Alimentos. Eu uso em todos os meus pitiful. O nosso ponto de queijo. Entendeu? É, então... Tudo tem tampinha. A crara tem tampinha. O ovo, a gema. Então eu uso tudo isso. Eu uso todos os três produtos da Neto Alimentos. A gema, o ovo e a crara. Então se você ganhar um prêmio, você tem que agradecer essa máquina também. Tô. Não é isso? E a Neto, claro. Se eu ganhar, a gente vai mostrar no canal, né? Vamos comemorar. Vamos mostrar no canal, né? Vamos comemorar. Vamos lá pra essa receita? Vamos pra receita? Bora lá, vamos ir. Quer ajuda? Eu vou explicar aqui o que eu falei. O passo a passo. O passo a passo. Ah, e peraí. Tem um segredo que você falou que não basta acrescentar o cacau. Não, não, não. É... A outra receita que você deixou, lá o card, né? Vocês entraram aqui, ó. É a mesma receita? Não é, pessoal. A gente acrescenta o cacau. Não adianta você pegar a receita que eu fiz, a anterior, e acrescentar o cacau. O porquê? O seu amanteigado ele vai ficar seco, vai ficar duro. Você vai perder ali. Na hora você vai ver a massa seca. Não adianta colocar ovo, mas você perdeu. Deu porquê? Você coloca a quantidade de trigo e coloca a quantidade de cacau, a massa vai ficar seca, vai ficar dura. Esse é o interessante de muitos amanteigados. Tem gente que vê uma receita de amanteigado. Ah, eu quero fazer um chocolate ou um de cacau. Acrescenta e não diminui o trigo. Por isso que aqui a gente já diminuiu o trigo e aumentou o cacau. Você balanceou a receita. Entendeu? Pra não ficar muito seco. Aqui foi... Que assim a gente ia perder. Eu mesmo que fui lá. Que desenvolveu isso. Eu desenvolvi essa daqui, entendeu? Eu... Gosto, né? De cacau, ele é assim. Eu tava batendo um certo dia lá aqui, a anterior que a gente fez. E eu pensei... De cacau. Aí eu fui lá, diminui em boa quantidade. Deu certo, aumentei. Show de bola. Acertou a fórmula. Acertei a fórmula. E agora tá passando aqui pra vocês. Entendeu? É que a gente fala aqui, a gente tem várias receitas. Às vezes a gente dá só uma modificação, a gente quer fazer uma coisa diferente. Entendeu? E a gente consegue. E aqui deu certo. Que legal. Parabéns. Tá? Vamos lá? Vamos bater a receita. Vamos sim. Nossa manteiga sem sal. E o nosso açúcar refinado. Legal. Vai bater por mais ou menos cinco minutos, né? Mais ou menos cinco minutos a receita. Até chegar no ponto do creme certinho, que a gente vai mostrar pra vocês, pessoal. Aqui chegando no ponto, aí a gente vai acrescentar os outros ingredientes, tá? É isso? Certo. Aqui é o nosso amanteigado de chocolate. Mais ou menos cinco minutos batendo. Cuidado na hora de bater pra ele não soltar o óleo, senão você perde sua massa e não pode passar disso. Trigue o cacau. O leite emboia a farinha de amêndoas. Certinho. É só o nosso ponto da massa aqui, ó. Entendeu? Pega aí ela de santana. Mesmo ponto da massa anterior. Mesmo ponto. Macia, leve. Legal. Entendeu? Se tivesse colocado o cacau em cima do trigo normal, da quantidade de trigo, o que ia acontecer? Ela ia ficar seca. Aqui você já ia perceber. Já percebe aqui. A gente já percebe aqui a diferença. Ela ia ficar seca, dura e na hora de assar... Uma negação. Seca. Seca, dura. E uma bolacha. É. Aquela bolacha comum do Nordeste, ela ia ficar seca, dura, não ia prestar. Não é muito boa. Porque ela não vai fermento, né? Essa massa da gente, ela não vai fermento. Tem que ser macia, né? Ela tem que ser macia. Boa. Então... E agora vamos lá apertar o botãozinho? É. Vamos lá e... Esqueci no começo. Já chega deixando um like aí. Aê! E se inscrevendo no canal. Se inscrevendo no canal, ó. Me segue lá no Instagram, Valmir88. Everto Santana. Segue a gente. E vem muito do nosso mundo de panificação aqui no canal, né Valmir? Nossa vida, né? De padaria. Tá aqui no meu canal. A gente é a segunda família, né? É a primeira família aqui. A padaria é a nossa segunda casa, a segunda família. Entendeu? Que a gente fica mais tempo do que fica em casa. Verdade. Vamos pegar peso? Bora, bora. Desguisar ela aí. Oxe. Vamos lá. Foi. Aqui é, Everton? Aqui é, agora. Tô. Alimentou a máquina, Valmir, aqui? Alimentou a máquina, a gente vai começar. E aí o seu trabalho é ficar correndo com as bandejinhas aqui. Tô correndo com as bandejinhas. Pra lá e pra cá. Essa é a alimentação. Até brinquei no outro vídeo que eu que fiz toda aquela produção. Porque é possível, né? Verdade. Desde que saiba fazer a massa, com esse segredo da massa. Bateu a massa, segredo, você faz. Achei que deu. Deu errado ali no começo ali, né? A bandeja entronchou, né? Tem uns detalhes também aqui. Tem uns detalhes, né? De distância de bandeja, simples. Pegou o jeito, já era. Bora, embora. Vamos lá, então. Será que é assim? Colocar no modo rápido. Bom, Miriam, agora a gente vai contar quanto tempo certinho vai levar pra essa receita tá aqui no quarto. Vamos lá. Temperatura, esse aqui a gente já assa 150 graus, tá? 150 graus, 15 minutos. O lastro, 10 minutos, 190 a 200 graus. Em casa, mesma coisa. Aquele forneio elétrico que a gente tem, se a gente diminuir a receita fazer, um 200 graus, tá? Beleza? Vamos lá. É gostoso quando tem uma quantidade dessa, né? Nossa, é bom. É que nem eu falo pra você. É, que nem acabei de falar agora, né? Você é o patrão, mas você é de visita. A gente trabalha todo dia a camada, por isso que a gente abusa. Mas esse daqui eu não abuso, não. Nem esse. E nem o nosso mercado. Você acabou de falar que eu sou um turista, né? É. Desculpa falar, né? Mas já falando... Turista da padaria, né? E como eu tô todo dia aqui... Por isso que eu não enjoo, né? Por isso que você não enjoa. Entendeu? Mas esse é bom. Esse eu não enjoo não. Vamos experimentar? Vamos lá. Bora. Hum. 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 Não dá pra sentir a manteiga e o cacau. Ele se desmanchando. O amargo do cacau, tá? Não é enjoativo. Não é enjoativo. Por isso que vende muito, né? Vende muito bem. Vende muito bem. Eu ia falar o preço de venda. Vou melhorar bem que eu lembrei. Hum. A gente vende por 60 reais o quilo. 60,50. 60,50 o quilo. O quilo. Botinho bem embaladinho, bonitinho. Nas três lojas. Três pão-doro você encontra, tá? Em alguns supermercados da cidade também. Tá bem. Que a gente fornece também os mercados da cidade aí. Se procurar, você vai ver lá... Ô, é da pão-doro. Tem que dar vazão a essa produção. Ainda hoje, conheci um cliente lá embaixo. Agora há pouco a gente desceu e eu demorei. Você percebeu? Uhum. Um cliente me conhece do canal. Falou que encontrou a nossa marca, o nosso biscoito de polvilho, num supermercado. Uhum. E ele super elogiou, falando que ele não conhecia pão-doro. Uhum. Ele foi conhecer no supermercado, acredita? Foi mesmo? Ele se mudou, né? Para a Jundiaia Pau-Tempo. Uhum. Ele falou, nossa, mas que incrível. Essa padaria, deve ser uma fábrica. E quando ele passou na frente, nossa, aquela padaria que eu comprei o biscoito de polvilho. Aí ele veio conhecer. Nossa. Já falando aqui... Ele fechou uma grande parceria vindo conhecer aqui. Olha que legal. Já falando aqui do biscoito de polvilho, a gente faz o nosso tradicional, eu com a parmesão. Vamos lançar aí um de cebola. Vamos lançar um de cebola? Um de cebola. Aqui na máquina? Na nossa máquina pingadeira. Biscoito de polvilho de cebola, tá? Você é uma máquina. Juntos com a máquina. E você vai ensinar a receita aqui no canal? Vamos ensinar a receita direitinho. Um passo a passo, tá galera? Valmir, muito obrigado por tudo. Sem palavras pra agradecer, viu? Sempre tamo junto. Vamos gravar mais? Vamos gravar mais. Galera, o que é isso? Você, galera, que gostou do vídeo? Quer mais vídeo? É sem vídeo. Prometemos, vamos cumprir, né? Chega deixando nosso like aí. Comentando aqui embaixo e seguindo o Valmir 88, né? Segue lá. Valmir 88, tá galera? Com V, tá bom? Valmir com V. Um beijo, galera. Fiquem com Deus, beijo do coração de todos. Tchau. Tchau, tchau.